Muito bem, meus irmãos, essa tarde aqui eu quero saudar todos os irmãos com o Pai e o Senhor e dar um abraço a todos aqueles que é uma verdade. Então, a pergunta dessa tarde é quem é o devorador de Malaquia 3 e 10? Quem os paixões ensinam, as denominações? Eu faço até a pergunta para os estudiosos da Bíblia, quem é o devorador de Malaquias? O livro de Joel também fala dos carfanhotos, carfanhotos. Então, vamos fazer uma abordagem e uma leitura bíblica para todos aqueles que é uma verdade, essa tarde. O livro daqui está os irmãos e fica a pergunta no ar, quem é o devorador? É um devorador, um ser invisível, os anjos caídos ou é simplesmente um carfanhotos? Então, é um devorador, aquele real estar vivo aqui, vendo os demais, o camarão sabe que tem essa partição, como se fosse uma crista. Então, o que é que diz o livro de Malaquias 3 e 10? Observamos que o primeiro capítulo e versículo de Malaquias, o primeiro versículo, diz assim, a palavra do profeta Malaquias, o nome do Espírito de Deus, o nome do Espírito de Deus, o nome do Espírito de Israel. Então, a Israel, nós somos gentios, o Deus está falando para Israel. Malaquias 3 e 10, o nome do Espírito de Deus, tem um ponto de interrogação. O que fica, o pessoal fica, como se pensativo. Aí, Deus responde pela boca do profeta Malaquias. Amém, meu abai, não diz-me das ofertas ouçadas. Malaquias 3 e 10, o nome do Espírito de Deus, o nome do Espírito de Deus, o nome do Espírito de Deus, que Deus está falando lá em Israel. A lei foi dada em Israel. O livro de Malaquias, o livro de Galatas, o Paulo diz assim, que a lei foi criada pelos subordinados, os rebeldes, os caluneadores, os mentirosos, os ladrões, os roubadores, os mentirosos. O próprio livro de Galatas, o Paulo diz também, que aquele que guarda a lei está tudo mais no céu, porque Cristo é o fã da lei. Então, os seus irmãos aqui, queiram trazer a meditada acima da falsa realidade a qual os apresenta. A mim não, mas a vocês agora que tiveram mais um teto. Dependendo de um templo, que eles chamam de igreja, que igreja significa eclésia. A palavra igreja, quando ela cai no hebraico, significa tirados para fora, separados, santificados. Então, o que você chegou para mim desse momento, se você vai para a igreja hoje, você vai se dar equivocado. Eu sou a igreja. Agora, se você perguntasse para o templo, onde a igreja se reúna, vai dar certo. Então, eu quero dizer que requisitos da lei são os apresentadores da graça. Então, os amores irmãos. E a lei dos profetas foram até João. Então, Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. O que deu a lei do Velho Testamento foi Deus, Moisés. E do Novo Testamento é a lei da graça, da misericórdia, do amor. Então, eu vos dou um novo mandamento. Amará Deus em toda a sua função ao Espírito. E o próximo a si mesmo. Então, quando Jesus ressuscitou, ele disse, eu vos dou um novo mandamento. Amará o próximo a si mesmo. Que abando o próximo, cumpre toda a lei e os profetas. Então, a gente vive uma época de grande apostasia com os líderes, que mesmo sabendo a verdade, isso não é errado. E um simples garfanhoto, garfanhoto. Ele diz, nos apresenta, nos encalços, as pessoas que não conhecem a verdade, que é um demônio. Quer dizer que garfanhoto não come cédula, não come dinheiro. Garfanhoto come fruta, verdura, plantação. O que Deus está dizendo? Garra de vocês, a fidelidade para comigo e a lei, os levitas e o alfavio, é prender o devorador. Garfanhoto, para não consumir plantação, é a vida do campo. Então, me ensorei de uma forma tal, que abrirei as comportas. O que tem depois na comporta? Água. Deus está dizendo assim, abrirei as janelas do céu e derramarei. O que você derrama? O que você derrama? Bens materiais, um outro carro fazendo? Não, se você adquire o trabalho, o sol do rosto, esse cantor aí. Lembra de Gênes, capítulo 1, do sol do derrosto, do herói humano. E bens materiais só adquiridas, através do tempo, do sol do rosto. Então, quero dizer que um simples garfanhoto, não é de mim. Se o seu Deus, que é apresentado na sua animação, tem medo de um devorador, de um garfanhoto, e isso não é Deus morante. Então, isso fica, 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 sinta a verdade. Então, existe, o ato não tem que ter garfanhoto, segundo a Bíblia. Devorador, migrator, cortador, destruidor, e a lacustra, que é assim. Então, Deus está falando, um simples garfanhoto, não é demônio, os pastores, entre aspas, não todos, não, e apresenta esse ser, inúmeros, que apenas não farão ninguém, apenas uma plantação, Deus chama de exército, e dizia, e Moisés, depois de baixar o cajado, veio do oriente, um vento forte, uma nuvem de garfanhoto, que cumpriu o sol, escureceu, o Egito, comiu toda a plantação da raiz, a outra, então, estou falando dele, garfanhoto, garfanhoto, não é demônio, entendeu? Quero, deixar ciente, ter um lado, o mal que ele faz, é simplesmente comer planta, entendeu? O pastor disse para mim, não é de ser de hormonal a Deus, e ser de similis, se você mostrar, já diz apocalipse, a palavra de similis, na Bíblia não tem, a palavra de similis, fica a décima parte, daquele que é colher no campo, Deus diz assim, lá no livro da Tronama, se você for no meio do caminho, que o mercado for longe, uma saca de trigo, no ombro, na luna, e o que ali for longe, pega o dízimo, troca por dinheiro, por alimento, ou então, com o maldício, esse como é, esse como será, um maldício, então, quero que os irmãos, fiquem atentos, a verdade, o livro de Hebreus, o próprio Paulo, diz que somos alevitas, tem ódio, segundo a lei, tem o maldício do povo, estamos na graça, não estamos na junta, para que seja cobrado o dízimo, que nunca foi vivo, nunca será, e, lá isso remonta, aí, com isso aí, porque para devolver o dízimo, tem que ser, de que lá, Israel, entra no templo, devolver a especiaria lá, isso é o que pode ser, diz, é levita, cantores, que julgam, através dos negócios, nunca foi levita, levita, tripe de levita, não é considerança, ele foi levita, quando ela no templo, cuidando dos utensílios, da casa, onde possui o livro, do sacerdote, o Paulo está falando, isso aqui, o Paulo está falando, o que é aflito, não é demônio, aí, o pastor disse, dá uma nadinha, o senhor, da dízimo, será, diz, não tem essa palavra, diz, não tem essa palavra, diz, você mostra que tiver, aí está certo, sim, mas não tem, Paulo disse, que você tem que contribuir, voluntariamente, não por necessidade, nem constrangimento, mas você é constrangido, se você não der, está roupa, ninguém derruba, deu não, deu não, não dorma, então, Paulo disse, cada um contribui, voluntariamente, eu não encontrei, na Bíblia, de Jesus Apocalipse, eu tenho que devolver, 10% do meu salário, 12 meses, não tem, não tem, quer deixar, que os nós fiquem ciente, Deus está falando, isso aqui, se minúscula, isso aqui, os pastoros transformados, em deno, entendeu, então, eu disse, basta eu não, não a Deus, que não é, sempre o que é, é o Senhor, para Deus, me roubar, o nome de Deus, me ri, joga dentro da lei, a qual, toda a graça, foi, liberta, qual, fora, todos, quem tem, tem, guardar, para não, é a presidência, de homens, mas, sobre os requisitos, judaico, então, Cristo, é o fim da lei, nos libertou, para ser livre, não, para pecar, mas, para adorar, e, conheça a verdade, não se diz a verdade, a verdade, nos libertará, parece que, Paulo, é em Jesus, Paulo, e, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, para Deus, e, é o depurador, também, tá caindo, você pega o depurador, na sua igreja, na sua empresa, o que é canto que você vê, pega eles, eu vou, com uma panela, traga ela, pra cá, eu comecei uma válida, manteiga, isso, o que é um artista, gosta de ver, carvão de muito, é, é, brigadinho, eu não sou japonês, eu não, um inseto, mas, é que é simples, conheci eles a verdade, a verdade, nos libertará, amém, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos, e que a verdade, tem que permitir, amém, agora, eu vou soltar, o garfão e no outro, para ele não viver, pela presa de homens, ó, Deus abençoe a todos, ore por nós, amém, e ore pelo meu ministério, o ministério da renovação, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, valeu, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe,